...comunidades, dará elas ao todo mundo, para que formem seu próprio futuro. Acreditamos que o trabalho pode provocar essa transformação, porque o trabalho forma profissionais, mas também forma famílias, cidadãos, dignidade. Para nós, o trabalho é o motor da formação, da formação para a vida. Instituto Votorantim, o trabalho forma a vida. A Votorantim apoia o Teleton. Música